Seja bem-vindo à segunda e última parte da edição de Osso, Ecos e Fatos. Quando fui, falhou... Não levanta em públicos postos de iluminação, linhas, caminho de ferro de Luanda, metálicas, espécies de incêndio, tudo a ser rabotado, agarrancado, tido, dragado, deitado fora, por causa de um... de pessoas que não quer ver... o melhoramento. Mas o tempo, como cedo, é que eu vou chamar o Dorival Dadão, que é o porta-voz do grande... São de bens, é isso? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, caro jornalista, e muito obrigado. E vem pelo... São de bens públicos, a nível da província de Luanda. Dorival, o que é que podemos traduzir isso? Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui a falar de um tema tanto pertinente para aquilo que é a realidade da província de Luanda. Por conta da Luanda, a sua excelência, senhor governador da província, fez sair um despacho a criar uma comissão, liderança, senhor vice-governador, para a criação de um motivo é reprimir atos de vandalização de bens públicos que continuam a acontecer na província de Luanda. Esta comissão, das mais variadas da República de Angola, particular da província de Luanda, fala agentes da polícia, a polícia a nível dos municípios, as direções municipais de fiscalização de segurança alimentar, desenvolvimento econômico integrado, tráfego e mobilidades de imigração estrangeira, e outras mais, sempre que necessárias. E, ante disto, o governo da província de Luanda começou de fiscalização, dispensão das casas. Estamos em despacho já há mais ou menos 4 meses. Começamos a desenvolver campanha nas casas de pesagens. Nas casas de pesagens, porque é para as casas de pesagens onde compram esses bens que são utilizados e depois são as siderúrgicas. E já ouvimos, inclusive, aqui no programa, algumas destas casas, os proprietários, que vão meninos jetas às cabines, cabos, as ruas estão todas de pesagens e esses as siderúrgicas passam. Diante das, mero clarificações, da província de Luanda, no exercício da atividade econômica, e a atividade econômica jetam a vanda. Foi assim que vamos com uma campanha de sensação fiscalizada. é identificada. Então, começamos a dispensar de estar licenciado no físico, tem de ter um alvará, tem de ter atenção ambiental, tem o processo de transportação ferrosos. A grande parte desta atividade é a exerção de espaço. Fomos que essas casas reúnem os visitos e grandes tomás e materiais damos os bens. Fomos identificar muitas dessas casas com uma ciência da atividade econômica são dos bicos. Desta atividade, ela dá por cidadãos de ser a realidade econômica e social. Cidadãos extranjados, motivadores, o seadão. Cada posto tinha as tampas de sargento na via pública, não a lá, mas grande parte comprometida, não porque o grupo de cidadãos decidiu ao pé. e uma tampa de sargento tem um custo de mais ou menos 300 mil quase. O governo já tinha sido públicos, ele é visto numa vertente de olas. Queremos também apelar que ser filhos para que ter a responsabilidade para o patrimônio, porque o bem não determina os indivíduos, mais a idade ou a comunidade. Não há ações que visem dos cidadãos. Muito bem. Estamos abertos e vamos servir sempre aos nossos... Este programa bate a vandalização dos bens públicos.